Olá bonita, sou aqui na Fofuxa Arturo Vim e vim convidar vocês a se inscreverem aqui no nosso canal no YouTube pra vocês acompanharem as novidades, as peças lindas que chega toda semana aqui pra vocês e você que tá mais longe aqui da loja, a gente também tem um atendimento diferenciado pra você é só chamar as meninas no direct ou acessar o nosso site que tá aqui no link na descrição também olha que linda meninas, vamos mostrar esse vestido que tá aqui na nossa vitrine que charme, olha quanta peça linda, cores da moda, tá? porque vocês merecem andar lindas, jovens e na moda então nós aqui da Fofuxa estamos aqui pra ir atrás dessas peças pra vocês, entende? chega de sofrimento, moda plus size em jovem é na Fofuxa desse lado aqui também ele tem uma regulagem com esse decote aqui na frente então se você alargar ela, decote que diminui no braço a gente tem também uma amarração e costas a gente tem um zinho e eu deixei esse por último porque sim olha esse vestido todo no paetê olha nas costas como ele é só eu imaginei um vestido desse no longo misericórdia, meu sonho olha isso, gente o paetê ele estica, tem bastante elastano tem esse decotão, um paetê lindo tem essa manga semi-bufante esses recortes aqui, ó, na lateral sério, eu nem sei mais o que eu digo real ele tá misericórdia esse aqui é um shortinho e uma blusa toda recortada, ó no lurex o short ele fica a parte, não é costurado da blusa, tá? tem o elástico na cintura tem essas faixas aqui e bojo no busto com esse decote já com a pegada de ombro a ombro, tá? é o modelo dele mesmo fica assim Tchau.